O Observatório Policial desta segunda-feira traz informações sobre as ocorrências registradas aqui na região. Na última sexta-feira, um homem de prenome Paulo, que era procurado por ter matado uma cadela a pauladas, foi capturado em uma propriedade da zona rural de Taituba, a cerca de 55 quilômetros da cidade, na região do Rio Múmuru. O homem era considerado foragido da justiça desde março de 2022, quando um crime adicionado de violência e crueldade foi cometido. O trabalho policial durou mais de dois anos e a Sociedade Protetora dos Animais ainda chegou a oferecer uma recompensa pela captura do suspeito. Na abordagem, ele confessou outro crime cometido há cerca de 30 anos no município de Rurópolis. O suspeito, que usava nome falso para ser reconhecido e preso, confessou a autoria dos crimes e ainda disse que o nome verdadeiro seria Pedro da Silva Rodrigues. O suspeito ainda afirmou que é caseiro de uma propriedade que pertence a uma mulher e que mantinha uma espingarda calibre 12 escondida. A mulher chegou a ser autuada em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberada para responder pelo crime em liberdade. O homem capturado foi conduzido e apresentado ao plantão da Polícia Civil por força de um mandado de prisão expedido pela vara criminal de Taituba. E no sábado, no distrito de Miritituba, a cerca de 21 quilômetros pela rodovia BR-230 Transamazônica em direção ao Campo Verde, um acidente envolvendo uma carreta e uma motocicleta deixou uma vítima fatal. Antônio José dos Santos Dias, de 48 anos de idade, não resistiu e morreu ainda no local do acidente. Testemunhas informaram que o motociclista entrou na pista e acabou colidindo com a carreta. Ele estava a caminho de casa, uma propriedade no quilômetro 55 entre Miritituba e a cidade de Rurópolis. O caso está sob investigação da Polícia Rodoviária Federal. Entre sexta-feira e domingo, diversos acidentes foram registrados aqui em Taituba. Na noite de sexta-feira, na rodovia Transamazônica, uma caminhonete deixou um poste da rede elétrica destruído. Isso aconteceu a poucos metros da rotatória. Ali da entrada do aeroporto. Segundo testemunhas, o condutor da caminhonete tentou retirar o carro que ficou preso ao poste. A companhia elétrica Equatorial Energia foi comunicada e, do fato, instaurou procedimento para tomar providências. Há informações também de que havia suspeita de que o condutor da caminhonete estaria sob efeito de bebida alcoólica. Porém, isso só poderá ser confirmado através do exame do teste de alcoolemia. Por outro lado, o poste ficou completamente destruído, inservível. E há uma lei que determina que, caso haja destruição de um patrimônio como esse, se o condutor do carro conseguir provar que foi um acidente, ele fica isento de pagar o prejuízo. Porém, dificilmente ele vai conseguir, uma vez que o poste estava fora da pista de rolamento. Aí fica complicado. E no centro comercial de Itaituba, outra situação envolvendo caminhonete. Desta vez, foi ali no cruzamento da Travessa 13 de Maio com a rua Doutor Hugo de Mendoza. Na verdade, foram dois carros. Segundo testemunha, um dos carros avançou o sinal vermelho e colidiu com o outro, que foi arremessado para cima da calçada, deixando a frente de um hotel parcialmente destruída. A dinâmica do acidente ainda está sendo levantada pelos órgãos de trânsito do município, no caso a Contri, e do Estado, no caso o Detran. A gente já compareceram ao local, onde dá de observar pelas imagens gravadas por populares e compartilhadas pelas redes sociais, que a caminhonete, uma S10, salvo engano, Chevrolet, ficou encaixada em frente ao hotel, que teve parte dos vidros da portaria destruída. O caso está também sob investigação da Polícia Civil, depois de ter sido comunicado em boletim de ocorrência. E o seu observatório policial volta a qualquer momento com mais informações. Voltamos ao estúdio.